A voz da consciência, eu tô ouvindo um monte de tiro no meu ouvido aqui porque tá rolando a Major... Eu só quero falar Major Soccer. Major League Soccer não, né? Major Rio de Janeiro, já tem um corpo caído, já tem dois. Olha aí, o cara tá brabo, esse aí é o Reinamp... Não, esse é o Gaules, olha o Gaules aí no cantinho. Um dos maiores streamers do mundo. O cara tá transmitindo também. E a gente tá pegando essa ponga, essa carona aí, nos melhores momentos do jogo de ontem. Já jogou, Reinamp? Rapaz, eu joguei quando eu era adolescente, mas eu era muito ruim em desistir. Vamos ouvir o que que tá rolando aí. Eu prefiro apostar no CS, vamos ouvir? O time da OJ, a porta abre, já pegou a informação. Beleza, Art, que beleza. Olha a informação já do Nexa. O K será até o jogador que tá justo. Não conseguiu aqui o Art. Calma. Beleza, Drop, vambora. 3x1, é só o Nelfreg. Você vê que é um esporte que tá em grande crescimento, né? Tem arenas lotadas. Você ouve aí de fundo o som da torcida, né? Rapaz, é inacreditável o crescimento disso aí. Eu lembro que eu jogava isso aí, sei lá, lá em 2003, 2004. Era só uma brincadeira. A gente ficava na lan house de rua assim e tal. Mas eu nunca imaginava que poderia chegar no nível mundial assim. Tem muito dinheiro envolvido. Os jogadores ganhando bastante dinheiro, muita torcida. É, rapaz, se eu soubesse, eu ia mexer numa pistola virtual, cara. Pra mandar bronca aí, porque... E vou te falar, a garotada tá louca por isso aí. A galera, os jovens todos. Ó, vamos fazer o seguinte? Já que a gente tá falando de Major, Rio de Janeiro, o maior evento de ICS do mundo. Tá no telão aqui pra gente aí é o Patrick, da equipe do Pablo. Patrick, você tá ouvindo a gente? Muito bom dia. Como é que tá o clima aí? Eu tô vendo que já tem gente chegando. Daqui a pouco vai rolar... Um pau vai quebrar daqui a pouco. Bom dia, cara. Bom dia, bom dia, Raina e galera do Partiu Bete. Partiu Bateu. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, na Arena Rio Centro. Tô acontecendo o Major aqui em 2022. Primeira vez aqui no Brasil, né? E agora, às 11 horas, vai começar o primeiro jogo. Tá tudo acontecendo, as pessoas tão brigando. Vamos! Então, galera, aqui é a Arena, né? Os jogos acontecem ali embaixo, né? Aqui, ó. Eu vou virar a tela. Tem os standards, né? Do time. É, ô Patrick, vamos fazer o seguinte? Segura aí um pouquinho o seu celular nesta posição aí, porque a sua conexão tá falhando um pouco, e a gente vai mostrar mais ou menos como é que acontece aí. Se você puder segurar nesta posição aí, como você tá, pra gente mostrar o palco, a torcida e tal. E aí, a gente vai falando aqui e vai te guiando aqui, beleza? Ó, lá é a Arena, né? Que tá rolando, ele tá dando esse passeio aí, ó. Ali acontecem as partidas. A gente pode ver que no centro ali tem as posições, tem as cadeiras, tem o palco. E aí, a gente pode ver que os times se posicionam ali. Tem dois, três telões ali. Tem um telão principal, mas dois pra um lado, dois pros lados ali. E que a torcida vê de frente ali a partida que tá acontecendo. Então, tem muita gente envolvida nisso aí. Essa primeira parte aí, Rainan, Giovanni, pra você que tá no YouTube com a gente, é a parte que é pra credenciado, é pra galera que é jornalista, a galera, sei lá, familiares, convidados. É a parte um pouco mais restrita. Mas também tem a parte da galera. Ô Patrick, mostra geral aí, mostra... Meu garoto, tá bem demais. Olha a galera aí, já na expectativa aí, ó. Torcida organizada, meu amigo. A galera tá cantando, é isso aí? É, meu irmão, a galera... Tem grito de guerra. E olha ali, ó. O Matchups ali, ó, mostrando no telão, né? Mostrando pra galera quais são os próximos jogos. O que é Matchups? São os jogos que estão por vir. Eu conheço Ketchup, mas Matchup é a primeira vez. Match, que são jogos. Sim. Jogos que estão por vir. Que vão acontecer. Que vão acontecer ainda hoje. Estão ali, ó. Temos quatro jogos pra acontecer hoje, essa galera toda vai poder acompanhar esses jogos. Olha aí. No Brasil, jogando. Daqui a pouco tem dica também. E, olha, é uma experiência muito diferente. Parece futebol até quando começa, né? Galera gritando, mas é muito diferente. É muito interessante. O Elvis também vai estar lá na semana que vem. Sim, bacana. Ô Patrick, você consegue ouvir a gente agora aí? Qual a probabilidade aí? O que é que dá pra rolar aí de dica, de possibilidade, alguém vencer no mapa tal? Tem alguma coisa aí? Então, a FURIA hoje, né? Ela começa atacando, né? Então, com a FURIA, eu vejo uma boa possibilidade. Se eles começarem com um TR bom, fazer questão de uns 5, 6 pontos, pra pegar a vitória ao vivo, é uma coisa interessante. E também a vitória da NAVE contra a Vitality. A Vitality não tá vindo tão bem, né? Então, a NAVE, com certeza, começa a ser T, por causa que tem um SEED maior. Então, a boa também seria a vitória da NAVE, tá? Bacana, bacana, Patrick. Patrick, cara, muito obrigado aí pela sua disponibilidade em estar com a gente. A gente continua com você aqui. O cara tá lá ao vivo, né? O Patrick, que ele é da equipe do Pablo Tips, se colocou à disposição aí pra mostrar pra gente ao vivo como é que tá rolando aí a Major Rio, a principal competição de CSGO do mundo acontecendo no Rio de Janeiro. A gente começou com, se eu não me engano, três equipes brasileiras, não foi, Patrick? E acabou só que a FURIA, que é a equipe brasileira, patrocinada também pela BESH Nacional, vale dizer. A FURIA foi a única equipe brasileira a se classificar, é isso, Patrick? Isso. Essa parte de Legends, né? Então, a FURIA é o único time nessa fase. Ela vai ter dois jogos hoje, né? E vai ter... E o próximo jogo amanhã, né? Daí tem que ver como que vai hoje pra ver quantos jogos ainda tem. Quantos jogos a gente vai ter hoje, Patrick? Hoje, são quatro jogos... São oito jogos, não. São dezesseis jogos no total. E aí, já estamos na fase mata-mata, é isso? Hoje, quem perder acaba caindo fora? Ou como é que acontece? O formato suíço. O formato suíço é o seguinte. O melhor... Eu vou até um pouco mais pra cima, consegui falar melhor. O formato suíço é o seguinte. Eles separam por classificação. Então, tem o um ao dezesseis, né? E o primeiro enfrenta o último, assim por diante. E quem ganhar três primeiro, classifica pra próxima fase. Quem perder três, sai pra próxima fase. Então, quem ganhar, pega quem ganhar. Quem perder, pega quem perder. Então, tem que sempre pegar quem tá com o mesmo número de vitórias e derrotas. Ô, Patrick. Nessa parte do palco aí, os times ficam, né? Aí, um time joga e o outro adversário tá ali do lado, é isso? Um do lado do outro? Isso, isso aí. Joga aqui, joga um time na... Joga os dois times no lado do outro e que passa no telão aqui e no outro lado joga os outros dois times. Como que são dois jogos simultâneos, só passando um apenas no telão, né? Que tem a transmissão. O outro jogo é só no stand-in que também dá pra acompanhar pela Twitch da SL e o YouTube que eles passam nos jogos. Mas, ao vivo aqui, é só um jogo daí que acompanha. A partir da... A partir da... Depois da manhã, daí é um jogo por vez aqui no palco, né? Legal, bacana. Ô, Patrick, a gente tá com a meta aqui no YouTube, né? De a gente chegar a 750 inscritos. A gente tá com quanto, Voz da Consciência? 7, 4, 5. 7, 4, 5. Faltam 5. Eu quero pedir pra você, Patrick, diretamente daí da Arena Rio Centro, onde tá acontecendo o médio, convoco a galera aí pra se inscrever aí. Pra valorizar também, né? O trabalho que você tá fazendo com a gente aí, a parceria, mostrando tudo aí. Convida a galera pra se inscrever no canal Partiu Bateu no YouTube. Vou sair daqui diretamente pra torcida imperial e lá eu vou pedir pra galera se inscrever, tá bom? Que maravilha! Você tem uma missão, viu, Patrick? Você vai pedir pra todo mundo que tá na Arena... Brincadeira. Se inscrever no canal do Partiu Bateu. Valeu, viu, Patrick? Muito obrigado. Mostra só mais um pouquinho a torcida aí pra gente dar um passeio e ver como é que tá a galera aí. É, rapaz. Muita gente aí na expectativa. Homem, mulher, criança, gente mais velha. Ô, Patrick, conta que custa o ingresso pra galera participar aí. Ó, tem dois tipos de ingresso, né? O ingresso diário, pra vir aqui, tá R$ 79,90. Por dia, R$ 69,90. O ingresso lá pra frente, pros quatro dias, são R$ 499. E o ingresso pra aqui na arquibancada, se eu não me engano, é R$ 200... Não, lá é R$ 300,00 pra pista, que é lá na frente, que você pega um lugar mais exclusivo. E aqui na arquibancada, pros quatro dias, é R$ 239. Bacana. Então a gente tem ingressos aí de R$ 80,00 a mais de R$ 300,00, né? Isso aí. Você pode escolher por dia, né? Se você querer comprar um dia ou dois dias, aí você pega a unidade, senão você pega quatro dias da fase, né? A torcida hoje tá pra quem aí? Ó, o primeiro jogo aqui, provavelmente, a torcida vai estar com a Valen, passou aqui na Liquid, então a torcida brasileira são muito afim dele. No próximo jogo, que é a Nave e a Vitality, daí já é meio assim, né? Tem o Simpo e o Zayu, que são duas pessoas muito conhecidas, né? E daí fica meio dividido. Daí no outro é a Fúria, daí a Fúria é Brasil, é todo mundo nela, né? Maravilha. Ô, Patrick, quer falar alguma coisa, Renan? Tá de boa? Tudo certo? Não, o legal é que a Major dura ainda mais uma semana, né? Então a galera que quiser viajar pra lá e acompanhar, ele falou aí os valores dos ingressos, tá pra acompanhar ainda esse grande evento que tá acontecendo no Brasil. Ô, Patrick, eu queria te agradecer de coração a sua disponibilidade mais uma vez de estar mostrando pra gente... O que é que tá rolando aí? Deve ser o Fallen que passou aí, que apareceu no telão, né? Ah, a galera gosta muito dele, né? Agora, valeu, qualquer coisa é só me chamar, tá? Valeu, valeu, valeuzão, Patrick. Vai curtir aí a Major hoje, vai operar também, ou ele que é da equipe do Pablo Tips. Um abraço pra você, Pablo, que tá junto com a gente. Um abraço pra você, Patrick. Mostrou aí diretamente da Arena Rio Centro, o cara lá no telão. Um abraço pra você. Boa, meu garoto. Olha aí, até a torcida tá assistindo o Partiu Bateu, hein? A torcida tá com você aí, parceiro. Boa. Valeu, Patrick. Tchau, tchau. Tchau, tchau.